Olá, eu sou Silvia Zampar da Doce Lembrança e Companhia e nesse episódio de Glossário nós vamos falar das estampas de tecidos e seus noves. Vem comigo! Primeiramente, se você ainda não conhecia essa nossa série Glossário, tá aparecendo aqui em cima um link que você pode clicar e ver todos os episódios anteriores de Glossário a gente já falou de várias coisas do bordado, agora nós estamos falando de algumas coisas que servem para o bordado, para a costura criativa, então clica e confere. Hoje eu quero falar sobre as estampas. As estampas em si, elas têm nomes. A gente quando começa fica todo perdido, a gente não sabe o nome e mesmo quem já está na área, por exemplo, eu me deparei com nomes interessantes, divertidos, eu me diverti preparando esse glossário para vocês. Então vale a pena conferir para ver se de repente você aprende algo novo, tá? Eu vou olhar minha cola aqui, senão eu vou esquecer. importante, gente, eu vou tratar dos nomes mais, dos nomes de estampas mais comuns. Tem outros? Deve ter outros? Sim, gente. Deve ter uma enormidade que às vezes são termos estrangeiros, todos os mais usados estão aqui. Vamos lá! O primeiro que está aparecendo aí é o poá. Poá nada mais é do que um tecido de bolinha. Pode ter os mais diversos tamanhos, de bolinhas pequenininhas, bolinhas enormes, misturado entre bolinha pequena e bolinha grande. Listrado, gente, o listrado não requer mais explicações, né? É uma listrinha do lado da outra, tem as listrinhas delicadinhas, de cores suaves, suaves, tem as de cores mais vibrantes. Os de listrinhas mais delicadas são utilizadas mais na camisaria. Risca de giz. Tem risca... É um listrado também, mas as risquinhas são mais fininhas em relação à oposição de cor. Normalmente é utilizado para calças, paletós, terninhos, tá? Esse é o risca de giz. Chevron, gente, minha explicação do chevron é assim, são listras em zigue-zague, tá? Eu não consigo dar outra definição. Você está vendo na foto, você encontra o chevron também dos mais diversos, as cores, tamanhos e padrões. Normalmente são dois tons, mas às vezes existem várias cores dentro do chevron. Geométricos, como o próprio nome diz, são formados por formas geométricas. Triângulos, quadrados, losangos, círculos até podem fazer parte, tá? Formas geométricas. Tom-tom. São estampas feitas com dois tons, normalmente, da mesma cor. Podendo ser florais, arabescos, abstratos. Então, normalmente, são dois tons da mesma cor, ou no caso do preto, é o preto com o branco, ou o branco com o preto. Isso é um tom-tom. Poeirinha. O nome também é bem explicativo, a estampa parece uma poeira. São tons da mesma cor, que formam como, parecendo nuvens, tudo. Gente, esses tecidos são muito utilizados na composição. Você utiliza eles junto com uma cor principal. Eu falo disso num vídeo, que tá aparecendo o card aqui em cima, que é combinando tecidos. Tá? Claro, você pode ser mais original do que eu fiz no vídeo, mas o vídeo é um bom pontapé inicial, se você ainda tá perdido pra fazer essas combinações de cores e estampas. O próximo que eu vou citar é o xadrez. Ele é muito variado. Gente, eu descobri... Olha, descoberta. Eu adoro aprender coisa nova. O xadrez, ele é legal. Ele tem um monte de nome. Cada tipo de xadrez. Tanto que eu tirei desse vídeo. Vai ter um glossário, pode ser que já esteja aparecendo o card aqui. Só sobre os nomes dos tecidos xadrez, gente. De tanto xadrez diferente que tem. E é legal que quando a gente começa a conhecer, você fala Realmente, esse não tem nada a ver com aquele outro. É bem legal. Então, esse a gente vai falar mais. A gente utiliza muito xadrez na camisaria, tá? É muito usual. Aí nós temos os tecidos com estampas étnicas. São estampas que remetem a outras etnias ou culturas. As que normalmente a gente vê, remetem às etnias africanas, indianas ou turcas. Tá? Aí nós temos as estampas chamadas animal print. Como o próprio nome diz, elas são uma impressão para copiar a pelagem dos animais. Os mais comuns que a gente vê é leopardo, onça, tigre, zebra, né? Dá uma combinação boa também com alguns tecidos lisos. Mais uma que eu aprendi na pesquisa para esse vídeo. Existe uma estampa chamada Libert. Que nada mais é do que o floral miúdo. Gente, ela foi criada, essa estampa de florzinhas miúdas, no século XIX por Arthur Lesseby Libert. Por isso ela recebeu esse nome. Ele criou uma loja onde ele vendia somente tecidos com essas estampas de florzinhas miúdas. Então, pode-se utilizar o nome Libert para as estampas miudinhas. A gente não usa, tá bom? Normalmente. Mas quem quiser, tá sendo chique. Finalmente, eu aprendi mais uma nomenclatura de estampa que é Pazley. Eu procurei como se pronuncia. Vou tentar de novo, Gabi. Pazley. Tá parecendo escrito porque o escrito é totalmente diferente, né? A gente escreve Pazley, né? Mas é Pazley. São essas folhas estilizadas e curvas. A gente vê muito essas estampas, né? São variadas. Ela tem origem no século XVII. É uma origem indiana e persa. Originalmente, ela estampava chales de lã da região da Kashmira, na Índia. Por isso, era chamada de estampa Kashmir. Então, você pode utilizar o nome dessa estampa. Tanto você falar Pazley, como você pode falar Kashmir, tá? É correto também porque era o nome anterior, original dela. Gente, como eu disse, eu ia falar o nome das estampas que a gente utiliza para falar Ah, eu vou usar aqui um poeirinha. Eu vou usar aqui uma estampa tal. Eu vou usar um listrado junto com isso. Existem muitas outras estampas. Existem estampas florais, como a Gabi lembrou, né? Aquelas que parecem havaianas. Ou não, flores chiques. Existem estampas infantis. Existem estampas com tema de profissões para médico, para dentista. Existem com personagens. São os produtos licenciados dos filmes. O importante é o seguinte, eu quis aqui dar o nome dos tecidos que a gente mais falaria no dia a dia, para a gente saber conversar, tá? Afinal de contas, você artesã bordadeira, você tem que saber conversar, falar para o seu cliente o nome daquela estampa, daquele tecido e não passar vergonha, tá? Pode usar cola, pode usar cola. Você pode ter na sua gavetinha tudo isso anotado. Só não pode não querer aprender. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, tá aqui os comentários para isso. Para você escrever e a gente pensar se vale a pena fazer outro vídeo. Ou a gente responde nos próprios comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever e também pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na telinha. Beijão, pessoal! E até uma próxima!